Se eu não quero um amor só e eterno, o que uns olhos tem que outros não têm? O que um sorriso tem que outros não têm? Escuta, se tem alguma coisa pra fazer hoje à noite? Apaixonado. Participa do passado do verbo apaixonar. Tomado de grande paixão. Entusiasmado. Possuído de um grande amor. Eu tô apaixonado por você. É. Apaixonadíssimo. Eu penso no teu beijo o dia inteiro. Tentação. Substantivo feminino. Disposição de ânimo pra prática de coisas censuráveis. Você promete que você nunca mais vai ter outro homem na vida que não seja eu? Maria Alice! Não. Eu tenho quase certeza de que ela é sim a mulher certa pra mim. O amor não dá pé. Já vi todo tipo de experiência. E tudo acaba em ringue. Desastre. Você já voltou pra esse idiota, Maria Alice? Eu amo você. Eu amo você. Muito tanto que traiu na primeira oportunidade. A fidelidade não existe. Ela é uma utopia. Um sonho americano. Como a democracia. Cada amor é diferente. Ninguém é igual ao homem. Nem corpo, nem alma. Nunca pensei que pudesse um homem sentir tanta saudade. Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice vai voltar. Enquanto ela não volta, a gente namora. Você lembra que eu falei uma vez que o amor era uma consequência do sexo? Eu acho que eu tava certo. A vida é química, né? Faz sentido. Tem como saber seu nome? Pelo menos? Só isso? Natália. Natália. Quando a próxima vez que você vier, você vai ver. Vai ter só lençol de linha. Eu namoro uma mulher por semana. Sim, mas eu não minto pra nenhuma delas. Eu me apaixono por todas elas, uma de cada vez, rapidamente. Tenho certeza que você vinha. Eu não. Gostar de alguém agora tem exclusividade? Tô apaixonado por uma mulher só na minha vida. Adriana. Elisa. Laura. Renata. Pink. Fernanda. Patrícia. Tatá. Estela. Será que é possível amar muitas pessoas na vida? Eu não sei se você lembra, mas você foi pra terapia justamente pra tratar seu excesso de paixão pelas mulheres. A alma procura a outra na velocidade do desatino. A alma sabe exatamente qual a outra. Eu gosto de você porque você gosta das mulheres. Quem foi o idiota que disse que uma história de amor não pode ter final feliz? Foi você. A única coisa que continua gritando aqui dentro é a Maria Alice. Isso não é real, Paulo. E quem falou que o que a gente vive é real? Isso é uma fábula. Todas as Mulheres do Mundo. Baseada na obra de Domingos Oliveira, uma série original Globoplay. Tchau. 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 Tchau.